O que a gente vai falar aqui nesse vídeo parece até meio óbvio demais, mas no futebol brasileiro eu tenho a impressão que nada é óbvio demais. A gente tem que lutar, a gente tem que batalhar sempre pelas coisas mais naturais, assim, né? E a gente vai pro lado semântico da situação antes da gente mergulhar na situação do atlético, né? Porque quando você contrata um profissional pra dirigir o seu clube, você não tá contratando um escalador, você não tá contratando um cara que vai distribuir colete e falar, você vai aquecer com os titulares, você vai aquecer com as reservas. Mas parece que é isso. O termo treinador não deveria ser utilizado no futebol brasileiro. Ninguém treina. Ninguém treina. Pelo menos os principais times do futebol brasileiro, ninguém treina. O Abel Ferreira, ele teve que ser eliminado da Copa do Brasil pro time dele ter um pouquinho mais de sessões de treino, pra ele tentar desenvolver algo diferente. Sabe? O próprio Diniz, ele já falou isso em coletivo. Se o Fluminense não tivesse sido eliminado da Sul-Americana, ele não saberia se o Fluminense estaria na situação que ele tá. Acho que hoje é o vice-líder do campeonato. Porque o estilo do Diniz depende muito de treino. Aí você tem, sei lá, o Vitor Pereira também, o outro que já bateu nessa tecla. Começa a treinar quando o Corinthians cai da Libertadores. E se você tá nas três competições, e hoje eu acho que só o Flamengo se encontra em todas as competições, mas o Atlético até semana passada estava em todas as competições, você não consegue treinar. E o profissional que tá ali, ele realmente vira um escalador. E o profissional que tá ali, ele faz tudo. Menos administrar sessões de treino. E finalmente chega o momento da temporada que o Atlético vai ter oportunidade de, em cinco dias, nem cinco, porque eu acho que, assim, os jogadores eles devem ter folgado nessa segunda-feira. Então, em quatro dias, sendo que ainda tem viagem na sexta, então em três dias, parar e trabalhar alguma coisa. Parar e trabalhar algum cenário que não tá agradando. O jogador de futebol, ele é orientado por vídeo, ele não é orientado por treino. E eu vendo uma palestra de um dos principais treinadores do mundo hoje, que é o Julian Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique, ele fala. Pra eu orientar meus jogadores, eu opto pela repetição. Como é que o Filipão vai fazer, sei lá, um trabalho de bola aérea? Não adianta você orientar por vídeo. O jogador, ele precisa ser muito acima da média intelectualmente pra entender e absorver 100% um cenário por vídeo. Sabe? O Atlético, ele vai ter uma oportunidade de melhorar nos últimos três meses da temporada, porque vai ter um tempinho a mais pra treinar. E olha que já tem jogo importantíssimo de semifinal de Libertadores no meio de semana que vem. Então, assim, parece piada. Parece piada. Parece que eu tô falando aqui de futebol amador, mas não é. Futebol brasileiro. O puro suco de futebol brasileiro. Vou mandar um salve aqui pra Evolução Pisos, KTO e United Gym, enquanto a gente continua esse vídeo. Que eu repito, parece óbvio, mas não é. Então, assim, quando você chega e fala o XYZ do Filipão, na maioria das vezes eu até concordo, velho. Mas como é que eu vou julgar um trabalho de um cara que não tem capacidade de praticar? O treinador, se a gente pegar no conceito, que cara é esse? Ele vai te passar atividade pra você desenvolver e botar em prática em jogo. Então, assim, o desenvolvimento, ele fica muito abalado quando você não consegue trabalhar isso. Quando você vai pro clube só pra se recuperar fisicamente. Quando você vai pro clube só pra fazer ali uma piscina de gelo, pra fazer uma academia. Porque se você treinar forte, você vai estourar no próximo jogo e você vai desfalcar seu time em mais um mês. Então, assim, o que eu tô batendo na tecla não é algo específico do Atlético. Todos os times sofrem com isso. Mas eu, como cubro o Atlético, eu preciso comemorar quando o Atlético tem essa oportunidade. Quando o Atlético tem essa capacidade de se avaliar muita coisa a partir de sessões de treinamento e aí sim a gente vê o real trabalho da comissão técnica. E não é em uma semana que a gente vai descobrir se a comissão técnica do Atlético tem competição de dar um padrão, tem qualidade de dar um padrão de jogo ou não. Vai ser em mais de uma semana. Uma semana não dá pra fazer nada. Pensa no seu trabalho, o que dá pra fazer uma semana. Então, assim, eu queria dividir esse vídeo em dois, né? Nessa parte mais de protesto, mas na parte também de falar o que é que pode se treinar, o que é que pode se melhorar. E eu acho, assim, existe uma demanda clara, nítida e necessária pra que o Atlético, ele observe o seu setor ofensivo e melhore esse setor ofensivo. Então, assim, fazer um treino de campo curto pros jogadores começarem a trabalhar em zonas mais congestionadas, ia ser interessante. Trabalhar algumas movimentações em conjunto. Um vai pra um lado, o outro vai pro outro. Dar um pouquinho mais de entrosamento pra esse quarteto ofensivo. Ah, o Canobi veio pro meio, o Terence agrede o lado direito, o Coelho entra na área enquanto o Pabllo sai. Ah, o Vitor Roque vai entrar no segundo tempo, ele vai entrar sempre optando pelo espaço entre zagueiro e lateral pelo lado direito. São tipo de situações que eu repito, você pode tentar por vídeo, mas é muito mais difícil. É muito mais complicado, é muito mais difícil. Sabe? Então, assim, acho que o sistema ofensivo vai ser o primeiro cenário impactado com o início dos treinos. E, repito, não vai ser contra o Ceará que a gente vai ver uma grande melhor. Talvez contra o Palmeiras, talvez contra, enfim, nem sei quem é o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, depois o Ceará, Fluminense, talvez. Acho que não é Fluminense, não é Havaí, sei lá, Cuiabá. Mas é isso, véi. O sistema ofensivo vai precisar melhorar. O Atlético não é um time que ataca bem, o Atlético não é um time que se sente confortável com a bola. Você sabe? Eu acho que o meio-campo ali, ele também tá bem desencontrado. É um meio-campo que, desde a chegada do Fernandinho, ele perdeu essa característica de um meio-campo de muita reação. E acho que a gente bate novamente na questão da bola. É um meio-campo que vai ter a bola, é um meio-campo que vai correr pra frente com a bola, é um meio-campo que vai transicionar com a bola. O que é transicionar? É roubar essa bola, sair da fase defensiva e entrar na fase ofensiva? Será que esse meio-campo não precisa ter o camisa 5? Será que o Fernandinho vai ser o nosso camisa 5? Algumas perguntas ainda estão muito difíceis de ser respondidas. O Terence, por que o Terence sai tanto de campo? Será que o Terence, ele não pode encontrar mecanismos ali pra que ele consiga ficar mais, sendo um pouquinho mais poupado? Sabe? Terence é um cara que decide muito. Será que a gente não consegue desenvolver nos jogadores essa capacidade de decidir jogos, de estar mais confortáveis em cenários adversos? Treino do Arsenal, Mikel Arteta, treinador do Arsenal na real, botou a música da torcida do Liverpool. Eu vi isso na série lá da Amazon, pros jogadores já se acostumarem com o cenário. Sabe? Então assim, não é só, ah, vai melhorar o ataque, vai melhorar a defesa, vai melhorar o meio-campo, vai melhorar o jogador, vai melhorar a maneira como aquele jogador encara um jogo. Vai melhorar a maneira como aquele jogador olha pra partida, melhorar pessoas. O Atlético precisa melhorar seus jogadores porque contratou os jogadores pensando em desenvolver. Olha como é muito maluco esse cenário. O Atlético é um time que contrata pensando em desenvolver. Isso fica claro quando você vê o perfil de jogadores. E você não tem treino pra desenvolver esses caras, velho. Então assim, o Vitor Rocha, ah, o Vitor Rocha, ele precisa melhorar alguns cenários pra ser titular. Tá na hora. O treino tá na hora. A gente quer ver também o trabalho do treinador potencializando os jogadores. Em vários momentos a gente viu o Filipão agregando e somando demais a vários jogadores, a Kelvin e a Christian. Há vários outros, sabe? Como a gente viu o Antônio também ser muito importante, o Alto Ores ser muito importante. Mas tanto o Antônio quanto o Filipão não tem sem mais livros de treino. É muito na base do vídeo, mas agora com o Salimão nas livros de treino, eu espero ver esse impacto positivo de várias maneiras. Espero ver esse impacto em vários jogadores. Começar a ter plano A, plano B, plano C. A gente vai chegar numa Libertadores, cara, não deu certo atacar da maneira que a gente pensou num primeiro momento. Ataca de outra. Ataca de outra. Pensa em cenários assim que seu adversário não espera. Pô, o Rômulo, de lado de campo, atacando as costas do Piqueires, deu tão certo no primeiro jogo. Mas sei lá, pensar no Vitor Bueno de volante, não sei, mano. O Atlético, ele tem material humano pra fazer muita coisa. Agora o Atlético tem tempo pra desenvolver esse material humano. Então, assim, é quase um vídeo protesto, mas é um vídeo muito numa pegada de alívio também. Porque agora eu acho que não vai ter muita desculpa. Agora a gente vai ver realmente a qualidade do trabalho dessa comissão técnica. Não só a qualidade da gestão de grupo. Eu acho que até aqui foi muito na qualidade da gestão de grupo. Óbvio que o Filipão lhe deu uma cara ao time, definiu os titulares. Tem milhares de méritos. Mas não é um time sofisticado, não é um time praticamente com nenhum mecanismo complexo. Tá na hora desse mecanismo complexo aparecer. Tá na hora desse mecanismo complexo falar mais alto. Essas movimentações, essa ofensividade, ter mais efetividade, finalmente essa semana de treino chegou. Finalmente essa semana de treino chegou. Agora a gente vai ver como ela vai ser utilizada. Não é nem como, porque a gente não vai tá aberto ali pra entender os treinamentos e o que o Filipão vai tá focando. A gente vai ter uma ideia no próximo jogo em uma jogada, em um padrão, em alguma movimentação. Por exemplo, o gol que a gente faz contra o América é um padrão de jogo. Já se repetiu aquela jogada em outras vezes. Pega o gol do América e pega o gol anulado contra o Inter é basicamente a mesma jogada. É um padrão. Só que é muito pouco. O Atlético ele precisa apresentar mais padrões. Jogadores, por exemplo, como Canóbio, que é um jogador que tá sendo extremamente questionado tecnicamente. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais orientado. Ah, vai pra cá quando esse gatilho acontecer. Vai pra lá quando esse gatilho acontecer. Eu que, cara, assim, eu pagaria caro pra tá nessas sessões de treino, velho. Eu pagaria muito, muito, muito caro pra tá nessas sessões de treino. Enfim, é isso, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando dessas sessões de treino. O que vocês querem ver o Atlético melhorando, o Atlético desenvolvendo. Tenho curiosidade pra saber a opinião de vocês. Forte abraço. Tchau. Tchau.